E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer 5 example solves do Sqlub. Vamos lá! Antes de começar eu quero pedir algumas coisas pra vocês. Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho pra ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo e postar aqui no canal. Eu vou embaralhar com o embaralhamento oficiais, não WCA, mas do SES Timer que são bem compatíveis com os da WCA e o branco vai ficar em cima e aqui na frente o vermelho e o verde. Se você não sabe embaralhar Sqlub, eu vou deixar um vídeo aqui no canto e nos cards pra você ver como é que embaralha e é bem fácil. Os embaralhamentos vão estar na descrição e vão ser 5 example solves com o método que eu sei que é um método básico com umas coisinhas a mais. Vamos lá! Vou embaralhar aqui o primeiro e já volto. Beleza! Acabei aqui de embaralhar, ficou assim. Eu vou dar uma olhada aqui. Já vi que essa peça aqui, se eu descer, ela fica certa. Com essa daqui, né? E com o centro branco. Eu chamo isso aqui de centro, porque ele fica no centro, né? Não sei se é o certo, mas eu chamo de centro. Então, eu vou fazer isso já. Mas antes... Não, não tem nada de melhor pra fazer antes. Desci aqui. Agora eu já posso colocar essa outra aqui. Jogar essa daqui pro outro lado e descer ela também. Assim. E agora o branco tá pronto já. Não sei se foi a maneira mais eficiente de fazer isso, mas... Deu certo, né? Agora aqui, vou fazer esse movimento aqui. E depois esse. Pra deixar os cantos com o amarelo virado pra cima. Agora, eu vou fazer uma troca assim. Porque... Eu... Não sei o L5C. Fiz. E sobrou só essas três pra trocar. E agora eu vou trocar essas três aqui. Pronto. Foi aí a primeira... Primeira example solve. Vamos pra segunda. Pronto. Tá aqui o segundo Scrumble. Vamos dar uma olhada aqui nele. É... Tá legal pra fazer no branco ainda. Esse aqui tá um Scrumble bom pra fazer no branco. É... Essa peça aqui eu posso abaixar. E quando eu abaixar ela, essa daqui vai ficar de um jeito bom pra ela baixar também. Vamos fazer isso. Abaixei essa. Vou abaixar essa daqui. Eu posso virar aqui pra descer essa. Assim. E... E... Descer essa daqui. Caiu naquele mesmo caso lá. Da outra vez. Da outra example solve. Fiz aqui. E... De novo. Na verdade, mesmo caso aqui também, né? Fiz a primeira troca. E... A segunda. Porque eu ainda não sei o método avançado. Daí tem que fazer duas trocas. Mas... Até que foi uma solve boa. Vamos pra próxima. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou. É... Eu não sei fazer muito bem. Em outras cores que não sejam o branco. Então... Tá tudo dando certo, né? Eu vou continuar fazendo pelo branco. Primeira coisa, acho que eu vou... Descer essa peça aqui. Virar essa pra cá. Descer ela também. Essa aqui já fica boa. Vou descer ela também. E por último... Essa daqui. Beleza. Agora eu vou fazer esse caso aqui pra tirar tudo amarelo pra cima. Pronto. E... De novo. Duas troquinhas. Essa vem pra cá. Fica certa. Essa vem pra cá. Fica certa. E depois... Eu faço mais uma troca. Aí... E agora a última troca aqui. Essa pra cá. Essa pra cá. E essa pra cá. Essa troquinha aqui eu ensino no meu método básico. No tutorial do meu método básico. Se você não... Se você não viu ele... Eu vou deixar aqui nos cards também. E na descrição. Então... Passa lá se você quiser aprender. Agora o quarto Scramble. Vamos lá. Beleza. Tá aqui já. Em mãos. É... Aqui... Incrivelmente todos os Scrumbles estão vindo bons pelo branco. Aqui o amarelo tá bem fácil. Só que o amarelo não tá aqui no centro, né? Então... Eu não... Eu não... Aprendi esses casos ainda. Eu vou abaixar esse. Pra ficar certo. E esse aqui também já tá numa posição boa pra abaixar. Eu poderia ter sido mais esperto. Feito isso daqui. Abaixado esse. E deixado esse aqui. Mas... Né? Dá pra fazer muito bem assim. E mais uma vez. Pra abaixar. Mais, né? Como já disse. Virei uma. Abaixei esse. Virei mais uma. E o outro. Tá aqui. Encaixado do jeito normal. Mesmo caso. Aqui já teve umas duas vezes, eu acho. Assim. E uma troca só. Belezinha. Aí. Então agora pro nosso... Pra nossa última example solve. Tá ficando bem rápido esse vídeo aqui. Vamos lá. Beleza. Último Scramble aqui. Eu já vi que tem uma peça certa aqui. E duas viradas pra cima. Que não é uma boa coisa. Mas aqui. Eu posso fazer o que? Eu posso virar. Essa pra cá. Desse jeito aqui. E já encaixar ela. Assim. Agora eu já posso encaixar essa daqui também. Assim. E encaixar essa daqui. Desse jeito. Agora. Esse caso aqui. Eu viro pra cá. Faço o algoritmo. E. Deu um outro caso bom. De uma troca só. Então. É isso. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido. Mas algumas pessoas estavam me pedindo. Pra fazer example solve de cube. Então. Tá aí. Próximo vídeo. Vai ser bem especial. Vai ser especial de 100 vídeos. Então. Fiquem espertos aí. Que sexta-feira. Vai ter um vídeo muito bom. E vocês vão gostar. Então é isso. Se inscrevam no canal. Deixem o seu gostei. Ative o sininho. E tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho